Música Ora, e já que estamos numa de experimentar Os emuladores do What's Era Que tal experimentar Xbox Original? Não que eu vá meter aqui jogos de Xbox Original Porque eu tenho a minha Xbox Original com um disco de 120GB E tenho para aí 600 jogos originais na Xbox Portanto, não vou meter aqui jogos a não ser talvez 2 Mas, vamos lá ver Porque eu já estou com falta de espaço Já basicamente já arrebentei os 2 Teras de espaço que tinha aqui no disco Então, meti 2 jogos para testar São 2 jogos que eu gosto muito de jogar a 2 players Aliás, o Master Fully Loaded adoro jogar a 4 E portanto, se houver algum jogo que vai ficar aqui da Xbox Será este e o Kung Fu Master Não, Kung Fu Caos Assim é que é Serão os únicos jogos de Xbox que eu poderei deixar aqui Porque são jogos para jogar a 4 Portanto, quando os amigos cá vierem a casa Como eu vou ter um mini PC à mão de semear Tanto aqui na sala como no quarto Onde é só trocar 2 cabos É pá É aquela base Estou a reparar que isto está com o V5 marado Portanto, vamos sair Vamos ver se dá para ativar aqui o V5 O A O V5 marado pode ser isto Vamos ver se ele agora já dá com o V5 bom Ahn... Não O V5 está marado à mesma Hum... Ok A emulação da Xbox parece-me que ainda está um bocado longe de estar Tchanan Pá, mas funciona O vídeo corre bem Se eu deixar o vídeo passar aqui Portanto, estão a ver É um jogo de 4 carros Em que o objetivo é lixar os outros 3 Nem que seja deixá-los para trás Uh... é elite Bora lá É só bom jogar este jogo Portanto, é elite Talvez me aguente à jarda Pá, como estão a ver os gráficos estão bons Estão porreiros Até diria que estão melhores Eu sou a carrinha vermelha Deu ali uma quebra enorme E agora outra Portanto, está um bocadinho longe de estar perfeito O gajo está a fazer mira em mim Baza, faz mira no outro Caracas Ai, eu fui outra vez bater ali Inacreditaram Não, 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 não Ai, estão... Ai, com caraças Estes gatos estão-me a entalar Olha, aquele já foi Só eu e o amarelo Quem conseguiu puxar o ecrã Primeiro ganha Só que eu vou explodir E o gajo vai ganhar Olha, já me lixou Bem apanhado E eu não apanhei aquela cena amarela outra vez O meu carro está a virar sozinho Para a esquerda Está com tiques E o que te passa à frente Não sei, cara Ai, o gajo não morreu Perdi Boa O meu carro virou sozinho para a parede E ele ficou Portanto, temos que ter bué da cuidado Porque logo no início podemos perder logo Basta ter assim um azar destes e já fomos Olha, olha-me este porco sujo Lixou-me Obviamente, este jogo é fantástico Porquê? Porque este jogo dá para jogarmos a 4 E quando jogamos a 4 Dá para fazermos isto pelo computador me fez Que é Lixar o próximo Viram como é que é? Pumba, ganhei Portanto, este tipo de jogos Que são para mim A verdadeira essência do que é suposto ser um jogo Que é Os jogos são para divertir Não são para estressar Por isso é que eu odeio Todos aqueles jogos Tipo Dark Souls e Demon's Souls Pá, percebo que há malta que os adora Mas Odeio-me imensos jogos Pá, e este género de jogos São bué da bacanas Para um gajo se divertir com os amigos E depois Tenho os outros mais sérios Tenho RPGs Para jogar Este género está a tentar entalar-me Tenho que ter cuidado Isto também está com a dificuldade no Elite E o género está mesmo a pressionar, man E agora lixou-se Toma Incha porco E só mais um Portanto, já vi que este jogo está mesmo a bombar mesmo fixe O emulador está com problemas de V5 Portanto, é sinal que temos de Tentar descobrir o porquê Mas como ali não havia opção para descobrir o porquê O amarelo está a tentar lixar-me à força E conseguiu Já Os gaios arrancam muito mais rápido que eu Os porcos Os gaios vão ganhar Eu só tenho ali duas vitórias E o resto está do lado deles Portanto Esse perder mais duas vezes Já era Mas como é que ele me acertou Se estava outro gajo entre mim e ele Ai, o sacana, man Mas como é que ele me acertou? que não fujas! Ui, o gajo agora apanhou, vai-se lindar de mim! BASA! 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 Não consigo! O cabra vai-me apanhar! Mas o meu carro não apanhou! Mas eu não toquei no óleo, porque é que derrapaste tanto? PUM! Já foste! End Game Mode! Bom, como viram isto funciona! Problemas de V5 mas a Frame Rate está boa! Está a dar uns pequenos Shutterings aqui e ali! Podia ser melhor! Podia! Já joguei em melhores condições no emulador da Xbox noutra máquina! Ou seja, no PC normal... Pá! Aqui neste PC... Não está no seu melhor mas... Não está mal! Está perfeitamente jogável! E o outro jogo que tenho aqui é o Lynx 2004! Também é um jogo que eu jogava muito! Para mim foi o melhor jogo de... Golf que eu joguei durante anos e anos! Por causa dos Super Shots! Este e o Outlaw Golf! Que eu divertia-me com mó caraças! E a qualidade de imagem está boa! As coisas parecem funcionar bem! Portanto, se calhar na D36 eles resolvem este problema do V5 E a emulação da Xbox fica melhor do que o que está! Opa, Single Round! já não me lembro bem como é que isto se joga mas eu basicamente só a partir da Xbox original é que comecei a gostar de jogo de golfe e de tênis quer dizer, tênis vai, tênis foi o Virtua Tênis na Dreamcast mas depois quando apanhei aqui o Topspin é incrível como é que eu gosto mais do Topspin 1 do que os outros jogos do Topspin que foram lançados eu gosto mais do Virtua Tênis 1 e 2 do que gosto de qualquer outro jogo do Virtua Tênis que foi lançado portanto o Lynx 2004 não está bom porque quando eu descarreguei isto isto veio em pastas e eu depois tive que correr isto num software para fazer isos portanto o que isto lê são isos e o meu problema aqui é que fui eu que fiz estas isos porque é porque todas as isos que eu encontrei de Xbox na internet eram isos de jogos originais ou seja, o Mast tinha 5GB e 600GB e o Lynx tinha 6GB nunca na vida iria descarregar aquilo para testar isto portanto, deu para testar com estes aqui o Lynx não funca como deve ser olha deixa-me lá ver se existe aqui mais alguma opção não, não existe eu também estou a jogar a duas vezes, né? podia estar a jogar só uma vez mas de qualquer das maneiras a duas vezes mal tenho quebras portanto não está mal eu só precisava aqui que isto tivesse um update em que o V5 funcionasse aliás vamos tentar aqui outra coisa que é fazer a Hotkey e o A não, não funciona a Hotkey e o A lançam para as definições do RetroArch mas pelos vistos isto está mesmo a funcionar no Xenia e não no RetroArch o Xenia não sei se tem opções de emulação vou ver portanto fizemos ESC F1 agora vamos à caça aqui dos emuladores portanto applications que agora ficaram todas dentro desta pasta porque eu ativei a emulação de Nintendo Switch e desde que ativei a emulação de Nintendo Switch ficou dentro desta pasta e depois tenho que entrar aqui e estão a ver aqui tenho aqui vários emuladores da Nintendo Switch e o Xenia não está aqui não não, não está tenho um emulador da PS3 que também já testei e funciona bem para as Isis para os jogos online ou seja, aqueles jogos que se descarregavam da PSN é um pesadelo portanto é para esquecer e não tenho aqui mais nada portanto não tenho de facto configurações específicas para o Xenia como podem ver eu tenho aqui configurações específicas para o emulador da Nintendo Wii e o para o Citra ou Dolphin que emula o Wii e emula a Gamecube ou seja eu posso vir aqui configurar o meu comando para tentar usar o comando normal para os jogos da Wii tenho aqui Pottery Force que eu também já meti a funcionar tenho aqui o Duck Station este do Flycast é da Dreamcast portanto ainda tenho aqui os jogos de flippers ainda tenho de testar os jogos de flippers ah pois é isto do Batocera ainda vai demorar mais uns tempinhos pá eu pá aquela malta que estava habituado a ver aquele videozinho do Spectrum e do Comodoro ao Amstrad todos os dias pá isto ainda vai demorar mais um tempinho porque eu estou a fazer a máquina para poder jogar com os amigos e para poder testar jogos que não conhecia antigamente tendo as ROMs todas basicamente é isso portanto vemos-nos no próximo video no próximo video e aí e aí e aí e aí O que é isso?